Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! E aí, nós estamos como? A gente tá pesadão, entendeu? Fala qual que é o vídeo que você mais gostou ultimamente. Gente, o melhor vídeo é o vídeo da TronLive, hein? Com o Dom, mano. Pelo amor de Deus, eu ri tanto, 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 tanto. Eu não tenho noção do quanto não. Ficou muito bom. Eu quero conhecer a sua mãe, Dom Juan. Maravilhosa, Cláudia. Cláudia, gente, ela é um ícone. O canal… Tem dois vídeos com a Cláudia no canal. Tem aqui um é ela conversando com o Dom Juan. Um aqui é eu e ela trulando o Dom Juan. Cláudia vai voltar no canal, a gente vai gravar lá na casa nova do Dom. E nós tá comendo. Essa é ela, só isso. Ó, a gente vai gravar hoje um Já Fiz, Nunca Fiz e Faria. Não pode mentir. Ou você nunca fez, ou você já fez, ou você faria. Já existe esse quadro. Existe esse quadro, eu nunca fiz no meu programa. Mas já existe. Deixa eu colher nos vídeos da Puga com o Matheus, que ela vai fazer umas revelações aí. Por quê? Ah! Vai, vai, vai. Não estou se desvado comigo, gente. Eu não fiz revelação nenhuma. Você sabe cantar algum trecho de uma música da Puga? Lógico. Qual canto? Ah, não, eu estou escutando ela não. Vai lá, a brava é quem? A brava é a Licefola. A brava é… Não, canta, mano, mano. Não tira a onda, nós está na moda e o comentário é que o nosso bonde é foda. E você conhece alguma dele? Não, não conheço. Não conheço a música dele. Não conheço a música dele. Não conheço a música de uma transa, garantir, não é que eu amo ela. Tomando o quê? Coca-Cola, gente. É, mas se você é maior de idade, poderia ser bebida se quiser, mas é Coca-Cola. É uma voz de Coca. O DJ vai ajudar a gente, ele vai ler pra gente. É, você tem a Joyce. Ele vai ser a nossa Joyce. E aí, Joyce? Vingar de alguém que te fez mal. Já fez, nunca fez, eu faria. Não. Não, será que não? Você nunca fez? Eu acho que não. Você já? Você vingar de uma pessoa que já te fez. Mas você vingar como? Ah, posso falar? Fala. Eu acho que eu nunca fiz. Você já fez? Eu acho que eu nunca fiz também, não. Eu acho que eu nunca fiz. Não, tipo, de uma pessoa que, tipo, já meteu mal nas antigas, tipo, hoje em dia, tipo, que eu não deu o troco, mas não, tipo... Tá. Você se vingar, não é? Não, é. É. Você já? É com a vida, a vida se vinga por nós, né, gente? Não, mas você já? Não, eu não. Eu, porque a pessoa, eu acho que, é o seguinte, me fez mal, eu abro a mão. Mentira! Eu acho que eu já fiz. Eu traí uma pessoa, eu ia terminar, uma pessoa me traiu, aí eu fui lá e traí de volta. Não! Todo mundo que não fez, sim, se vingasse. Não, eu nunca fiz, não. Não, eu terminei... Já filou comigo, eu bato logo pra correr. Vou explicar, eu já fiz sim, já fiz sim. Eu tava namorando um cara, aí ele ficou com outro menino, eu descobri, terminei com ele, fiquei com um amigo dele. Certinho. Esse cara é foda. Você nunca fez isso? Não. Ficar com amigo? É. Ou fez alguma coisa pra irritar. Não, eu já fiquei com amigo, mas não consigo. Não, pra irritar, a gente precisa respirar, a gente já tá irritando. Não, tô mal. Próxima. O que aconteceu, né? Sexo a três. Já fiz. Não. Pô, cara, não pode me estimular. Não. A dois, velho, vamos diminuir um. Você nunca fez sexo a três? Não. Gente, olha o cara dele. Você jura que não? Juro. Tá. Ele ainda tá me encarando pra ver se eu vou... E você tá... Você é traído. Ah, e essa aí, ó... Já. Se fosse eu nunca, eu tava virando aqui, ó. Olha ele. Você já namorou com o nome? Eu nunca namorei. Você nunca namorou, Dom? Eu não. Sou criança, filho. Sou conhecendo as coisas ainda. Você é quantos anos? Dezoito. É um bebezinho. Dezoito anos. É. Eu já fui muito, você também? Eu já fui muito, Corna. Muito. Mas quantas vezes? Você viu de experiência. Nossa, eu já fui traído bastante. Eu nem conta, meu irmão. Eu também não. Mas você já namorou quantas vezes? É por isso que eu sou biado. De tanto chique que eu tenho. Eu namorei quatro vezes. Eita. Já namorou quatro vezes? Aham. E você? Tudo homem ou já namorou mulher? Não, teve uma. Teve uma? Então você namorou cinco vezes? Não, mas já foi coisa rápida, assim. E você, Matheus? Só o cheiro de couro, né? É, só o cheiro. Só o cheiro. E você já namorou? Ah, você já... Eu tô namorando, Matheus. Já namorei quatro vezes antes. Você nunca namorou, Dom? Não, já... O tempo não conta a escolinha, porque que é. Sofre pra caralho, cuzão. Ah, sofre pra caralho, tem 18 anos. Mas sofre. Sofre, tu sabe o que sofre. Não tem nada de errado, não, filho. É verdade, porque daí a gente não tem preocupação. A gente fica pensando só no curso. É verdade. O que mais a gente faz quando a gente é adolescente é porque... Parece que a gente é sempre o mais novo, né? Parece que a pessoa já é mais avançada no tempo da escola. Eu como. Vamos que vamos falar de coisas boas, né? Vai, Joyce. Ficar com o fã. Não. Já fiquei. Nunca fiquei. Posso ter ficado mais sem saber, eu acho. Fã, fã. Depende do fã. Depende do fã. Já veio o menino falar comigo, com a mulher de Toteiro. Ah, eu adoro essas coisas. Falei, obrigado. Mas menina que vai no show, menina que vai no show assim, aí tu... Que não é fã, mas vai no show. Não, menina que fala assim, ah, eu sou só fã. Não, aí eu nunca jogo. Adoro, adoro todas as músicas. Oi, esses colar da hora aí. Tá rico. Nossa, deixa eu ver, põe pra ela falar aí. Nossa, esse aqui já tá vencido já. Nossa. Ah, vai. Ó, tá bom aí. Eu já fiquei. Eu não. Ficar com o famoso. Nunca. Tu nunca ficou com o Famosa? Tu nunca ficou com o Famosa? Eu não, não. Tu nunca ficou com o MC? Essas menininhas aí... Já, já, já. O MC não, o MC não. Vai arrastar o truco. Já ficou. Vocês já ficaram com a mesma menina, vocês duas? Eu nunca fiquei. Vocês dois. Eu nunca nem fiquei com a menina. Ô, ô, ô. Vou pegar a onda. Vocês já ficaram com a mesma menina? Tá bom, vai outra pergunta aí. Próxima. Próxima pergunta. E se eu te disser que vou voltar... Acordar mijado. Eu já. Já, várias vezes. A gente sonha que tava mijando, acorda o quê? Mijado. Uma vez eu sei que tava nadando. Eu sonhava que eu nadava na piscina, mergulhava, sabe? Quando eu acordei, papai. Era uma poça assim. Fiquei esse grande já. Eu já tinha 18 anos já. Cara, esses dias eu acordei mijado também. Mijado. Você nunca? Não é possível. Não, nunca. Quando eu era criança. Não, agora. Não, e esses tempos que eu tava tomando xanical? Eu fiquei grande agora. Mano, eu acordei cagado. Você acordou cagado, gente? Vocês já acordaram cagado? Você já sabe xanical? Aquele remédio que faz o óleo tudo embora? O quê? Mano, xanical. É pra quem isso aí? Não, é pra sair o óleo. Você come, toma xanical e a gordura vai embora. Que coisa, que parada. Galera, antes de acabar o vídeo... Nossa, DJ, eu sei o olho. Vocês têm que contar agora. Calma, eu tô. Calma! Calma. Antes de acabar o vídeo, cutuca, comenta, compartilha. Faça isso com muitos... Amor e carinho pra vocês. Tendo de novo todo dia, 1h às 5h e às 8h. Por isso que é foda, eu venho aqui... Aqui não dá vontade de falar os bagulho que não é pra falar. Então fala, fala. Aqui não dá vontade. Nós sempre que... Tipo, nós tivamos querendo fazer um bagulho desse. Aliás, eu amou a mina, parça. O que que era? Aí, tipo, eu tava num lugar, ele tava no outro. Na mesma mina, tá ligado? Você é louco, parça. Quando eu tirei... Deu até ano eu tirar a camisinha. Ah, já entendi. Passou cheque. Não, mas... Viado, mas eu não conseguia nem tirar. Fiquei com a mão, mal vontade de mim. O pior que eu já tinha cruzado, viado, não. Entendo uma coisa, cu é feito pra cagar. É já passou cheque? Não. Mas se eu falar isso... Eu já passei. Já, mas não que eu tenho. Não assim, desse jeito que você tá falando. Não, assim, eu não gosto muito. Eu fiz só por causa que eu não gosto de comer... Eu não gosto de comer cu das lindas, não. Bah, bucetinha limpinha. Ai, que noite. Vai, próxima. Pegar quatro pessoas no mesmo dia. Não, a maior coisa é dos três, não é? Ah, quando eu não... Já, nove, já. Quatro não. Beijar, beijar. Quatro não. Ah, por favor. Um carnaval, não? Não, quatro não. Quando eu era novinha, na bicoca? Dois. Dois? Dois. Ah, e eu já gosto. Você também. O quê? Óbvio. Já. Ai, mesmo assim, quando eu era adolescente, Pássaro. Como adolescente? É, quatro, no... Não, dois, quando eu era adolescente. Eu tenho muitos anos. Até os 16, 15 anos. Gente, vocês estão me secando. Você nunca ficou com a Tainá, já ficou assim. Não fiquei com a Tainá. Ficou. Não fiquei. Ficou. Ficou com a Anitta também. A Anitta também não. Agora ela foi certa. Ela estava ali sentada, não foi? Por exemplo, ela ficou com a Tainá. Ela falou assim, não fiquei com a Tainá. Ela falou assim, já ficou com a Tainá. Ela riu. Aí eu falei assim, já ficou com a Anitta. Não, Anitta, eu juro que não. Eu não fiquei com as meias das duas. Você põe, você deu... Olha lá, também, você começou. Orquestra, igual você. Você fica com a Anitta também, assim? Não? Não. Isso é coisa de louco. Sério? Eu estou pegando a loucura da Orquestra. Eu estava muito energético. Vocês não ficam assim, às vezes? Agora eu estou ficando de... Não, anda aqui, Antônio. Vai! Estou lendo a tua onda. Pegar pessoas de sexo diferente no mesmo dia. Já? Claro, eu nunca. Tipo, pegar um homem e pegar uma mulher? Beijar um homem e depois beijar uma mulher. Não. Aí eu já fiz o que mais? Nunca faria. Nunca fiz. E faria. Ah, entendi. Nunca fiz. Nunca. Você nunca fez, Pouca? Qual que foi a pergunta? Numa festa, você nunca beijou? Você está falando do sexo. Do mesmo sexo. Do mesmo dia. Tipo, diferente. Nunca fiz. Pegar homem e do mesmo. Beijar. Transar não, beijar. Não. Você está muito adequada. Eu sou para casar. Aquelas... As meninas que você pegou nunca tinham... Já, não já? O quê? Estou esperando você terminar, não é? Ele não terminou. Homem envolvido? Não! Então você pegou porque você gosta da mulher mesmo. Ele está bem... Ele está... Olha, amigo. A gente tem que ter uma conversa. Vamos ter uma conversa? Vamos sentar e conversar com pessoas civilizadas. civilizadas. Também. Não estou te expondo. Provação. Provação, provação. Joyce, Joyce. Não, é o exposto. Não, vida. Não, meu amor. Eu vou. Eita, caramba. Essas horas, meu Deus. O que está acontecendo? A gente está esperando a Joyce. É. Acordar com alguém que não conhece. Já. Já. Não, mas você não sou. Ah, se acordar, abrir o olho para quem? Quem é essa menina? Não, depois falar... Não sei. Você acordar e olhar assim, quem é essa menina? Não, isso aí eu... Já. Uma vez, o Amina estava com o moleque, acordei e estava lá no quarto comigo, mas não fiz nada. Eu só durmo lá. Quando eu vou acordar com a pessoa que eu não conheço, viado, soube isso. Como é que é? Espera aí, como é que é? A história? Estava com o parceiro. Aí, depois eu acordei e a menina estava lá na cama comigo, mas não fiz nada com ela. Não, espera aí. Tu nunca sabe com uma pessoa desconhecida. Eu nunca durmo com uma pessoa desconhecida. Não, mas aí você falou acordar com uma pessoa desconhecida. Você nunca dormiu com uma pessoa desconhecida. Então, mudou a pergunta, né? É. Não, é a mesma coisa. É isso que a gente quer dizer. É a mesma coisa. Você acordar com uma pessoa que você não conhece. Não, eu não sou burra, assim. Vocês que perguntaram errado, parça. Para. Mana. Não foi, não? Explica. Não, você mudou a pergunta. Mudou a pergunta. Mudou a pergunta. Nunca dormiu com uma pessoa desconhecida. Qual foi a pergunta que você fez agora? Acordar com alguém que não conhece. É. Então, acordar. Eu já acordei. Ok. Quem falou dormiu. Ok. Então, tá. Ou já, já. Já dormiu com uma pessoa que você conheceu? Já. Ah, então. Isso aí em todo mundo. Você já é pouca? Já. É, fazia... E quando você esquece o nome da pessoa? Foda. O que você faz, cara? Mancha. Mancha quando você esquece. E ontem eu estava com a mina. Aí a vida passou o número dela. Salva isso. Só que eu já estava trocando as ideias. Eu confio no Instagram rapidão. Eu fico apavorada com isso também. Por quê? Porque a gente conhece muita gente. E no show tudo. Muitas pessoas. E aí, quando a pessoa chega assim, você já. Lembra de mim? Aí eu fico. Não, mas aí eu jogo bió para o DJ que o DJ sempre está comigo. Aí chega umas pessoas e fala, o DJ dá uma brega. Não, eu peço para minha posição. Aí eu já falei, DJ, você lembra dele? Mas nem eu estou lembrando. Não. Lembro, caralho. Daquele dia lá, né? Eu combino também com o produtor. Tipo, de perguntar qual é o seu nome mesmo. Eu esqueci. Para o produtor perguntar. Aí depois ele vem. Aí resolve tudo. Agora nós não aguentamos o tranto. Foi. Ih, poxa. Caramba, que pena. Lavar as partes na pilha do banheiro. Não. Não. Já. Ah, às vezes você está no hotel, tipo, faltando pouco tempo. Tem que ir para o aeroporto, não dá tempo de tomar ducha. Ai, que nojo. Do banheiro, parceiro. É melhor do que sem lavar. Você vai com o pau trânsito. Camarinho, cara. Camarinho. Não, camarinho não é só show. Eu não faço nada. Mas é porque você fez sexo? Ou porque está fedendo? Não, porque o sexo está de pai assado. Está de pai assado. A menina vai fazer alguma coisa. Não é alguma coisa. Você tem que ser pelo menos. Pai é zero. Pai é zero. Eu amo dar uma, gente. Tem outra? Não, não. Ih, acabou. A vida do paro, nossa. Esquece, acabou. Tira a luz. Polêmicas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Esse canal é super. Não tem polêmicas. Não. Eu vou parar de sair com o Don Juan, porque se só sair com o Don Juan, a gente fala putaria. Não, não. Tá bom. Eu não falo. Você viu o que esse cara falou quando eu falo? Eu não falo, eu não falo. Amo o Don Juan. Te amo a foca. Galera, tem vários vídeos que a Pocahontas está no canal. Aqui, 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 aqui. Tem vários vídeos que o Don Juan é no canal. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Gente, tá quase batendo 5 milhões. Fala pra mandar logo, geral, pra bater 5 milhões. Gente, se inscrevam no canal do Matheus. Vamos logo alcançar esses 5 milhões. Babado, rápido, entendeu? Divulga os vídeos. Vai ter 25 milhões de comemorações com vocês? Ai, eu quero. Me chama, me chama que eu vou. Me chama, me chama. Quando vai, igual aquele dia, você chegou no box, você chegou no box agora. Eu bati. Eu bati. Eu tava falando. Meu Deus, você cagou ali?